Para reforçar a segurança no Brasil, o governo federal investiu somente neste ano 10 milhões de reais em equipamentos e armamentos para os 26 estados e o Distrito Federal. Mais segurança para as cidades. O governo federal entregou 1.660 carabinas, que somam 9 milhões e 700 mil reais para as secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal. O secretário nacional de segurança pública lembrou a importância dos estados na redução da criminalidade do país. Os senhores reduzem os índices criminais. Eu sei disso, eu sou do Distrito Federal, eu sei o que é o dia a dia enfrentando as diversidades. Hoje, ainda mais com a nossa pandemia, que ainda não deixou o Brasil. Do início do ano até agora, já foram repassados mais de 10 milhões de reais em equipamentos e armamentos. Além das carabinas, os estados receberam capacetes, coletes balísticos e serra sabre. Isso se reveste para as unidades federativas o combate firme ao crime. E esse combate firme ao crime demonstrou no ano de 2019, que coincide com o início do governo Bolsonaro, uma redução significativa em todos os índices criminais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.